Já são conhecidos os membros que vão integrar o Comitê da Seleção Nacional de Overwatch. Sanalax, Guizmo e Move foram os membros pedidos pela comunidade para gerir e delinear a estratégia da seleção na Overwatch World Cup. Os jogadores podem agora inscrever-se nos Open Trials que abriram no dia 16 de junho. Os jogadores portugueses da Artestão Dr. Boom e Izuca participaram na fase final da Masters Tour Las Vegas e Dr. Boom, conseguindo o 12º lugar, qualificou-se assim para os Masters de Seul e Bucarest. Infelizmente, Zucca não conseguiu ir além da 6ª ronda ao somar a sua 4ª derrota nesta competição. A equipa feminina de CSGO XF Iberia alcançou o 1º lugar do grupo do ESL Women's Open Summer, conseguindo assim um apuramento para os playoffs. A equipa fez uma excelente fase de grupos com 4 vitórias em 4 jogos. Este line-up, composto por Kutsi, Bunny, Heat e Shizu e Sofia, é a primeira equipa feminina a ter o apoio da marca Vorden Game Ring. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri